Espia só numa automação interessante, rapaz, pra você que tem um reservatório na sua pecuária. Ali é o seguinte, é uma boia autônoma, ou seja, o companheiro tem ali a boia naquele reservatório e lá, cerca de 200, 300 metros que ele mostrou lá pra dentro, tem a bomba que também tá ligada na placa solar. Olha só pra você ver o tanto que o negócio é interessante, né? Aí é o seguinte, o reservatório ali encheu, tem aquela boinha. Quando sobe aquela boinha de alumínio pra cima, automaticamente assona ali a boia, a boia manda o sinal ali por frequência e desliga a bomba. Ali tem aquela placa solar pra manter a boia ligada e lá dentro é uma bateria. Como o custo de energia é muito baixo, é o suficiente pra manter ali. Rapaz, é interessante, né turma? A automação, ela ajuda muito quando a gente vai falar num esquema desse, né? Você não consegue levar energia, esse negócio de boia e ser manual logo vai te levar a ficar ligando e desligando a bomba manual. Então você tem que ficar olhando o reservatório o tempo todo. Assim não, já com a automação ela te auxilia muito, né não turma? Até o próximo vídeo, deixa o like, segue nós, que é pra poder tá acompanhando o nosso conteúdo. Tchau, tchau.